Olha só, então vamos fazer silêncio no Discord, vamos tentar mais uma vez, mais um silênciozinho, gravando. Foi. Boa! Bela vida, hein, Bela Pita. O que que é isso? Passando aqui perto de casa, maravilhoso. No começo, ela disse que a Yula pitava também. Que que foi? No começo, ela disse que a Yula pitava também. Dá pra fazer, tipo, uma collab, um funkzinho meu, que o funkzinho da Yula lá, tipo, a nós? Mas, com certeza...